Música Investimentos, ações, programas de governo, resultados e agenda de obras com a União constituem a pauta do quarto seminário de governo No centro de eventos do Hotel Plaza São Rafael em Porto Alegre secretários, dirigentes de empresas públicas e executivos do governo do estado estão reunidos nesta segunda-feira O governador Tarso Genro abriu o encontro Um governo que vai sim cumprir o seu programa, os seus conformes com o estado e vai deixar marcar o centro do desenvolvimento, da distribuição de renda da democracia e da participação, a história do estado do Rio Grande do Sul Em seu pronunciamento, o governador destacou a superação de obstáculos a conquista da confiança dos servidores os benefícios à economia da recuperação do poder do salário mínimo regional e da nova capacidade de busca de recursos e investimentos pelo estado Secretários do governo também apresentaram a sua avaliação, resultados de políticas públicas e novas ações assim... Os benefícios diminuído?